Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação da Emenda Constitucional nº 129 de 2023, que acrescenta o artigo 123 ao ato das disposições constitucionais transitórias para assegurar prazo de vigência adicional aos instrumentos de permissão lotérica. Na Câmara dos Deputados, a proposta foi autuada como Proposta de Emenda à Constituição nº 142 de 2015 e teve como primeiro signatário o deputado federal Fausto Pinato. Nessa casa, foi relatada pelo deputado federal Darcy Matos, tanto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quanto na Comissão Especial. No Senado Federal, a proposta foi autuada como nº 43 de 2022 e foi relatada pelo eminente senador Ciro Nogueira. Compõem a mesa com esta presidência o senhor senador da República Ciro Nogueira, relator da proposta de emenda à Constituição no Senado Federal, o senhor deputado federal Fausto Pinato, primeiro signatário da proposta de emenda à Constituição, o senhor senador Rogério Carvalho, primeiro secretário da Mesa do Senado Federal, o senhor senador Weverton, segundo secretário da Mesa do Senado Federal, o senhor deputado federal Wellington Prado, do Estado de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Lotéricos, e o senhor Jodismar Amaro, presidente da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, Febra Lote. Convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro. Com o virão do Ipiranga e as margens básicas, O bom мスter側 do prato rebuntante, Com o sol da a liberdade irai os povos de luz, Pisveu com o seu da Pai emenda à Igreja, Música 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 Encontram-se sobre a mesa Os autógrafos da emenda constitucional Número 129 de 2023 Exemplares da emenda serão Destinados à Câmara dos Deputados Ao Senado Federal Ao Supremo Tribunal Federal A Presidência da República E ao Arquivo Nacional O senador Rogério Carvalho Primeiro Secretário do Senado Federal Fará agora a leitura do autógrafo Da emenda constitucional Emenda constitucional nº 129 de 2023 Acrescento o artigo 123 Ao ato das disposições constitucionais transitórias Para assegurar prazo de vigência adicional Aos instrumentos de permissão lotérica Brasília 5 de julho de 2023 Assino neste momento A emenda constitucional nº 129 de 2023 Convido os demais membros da mesa A porem suas assinaturas à emenda Solicito aos presentes que se coloquem Em posição de respeito Nos termos do parágrafo terceiro Do artigo 60 da Constituição Federal Declaro promulgada A emenda constitucional nº 129 de 2023 Aplausos Senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores que nos acompanham neste dia Saúdo de maneira especial Saúdo de maneira especial os senhores parlamentares que compõem a mesa de trabalhos dessa sessão solene do Congresso Nacional Hoje nos reunimos nesta sessão solene para promulgar a emenda constitucional nº 129 de 2023 Que acrescenta o artigo 123 ao ato das disposições constitucionais transitórias Para assegurar prazo de vigência adicional aos instrumentos de permissão lotérica Essa emenda constitucional vem a resolver a controvérsia referente à validade das permissões E credenciamentos concedidos aos lotéricos em contratos firmados antes da Constituição Federal de 1988 Isso porque a nossa atual Constituição em seu artigo 175 Estabeleceu que a prestação de serviços públicos sob regime de concessão ou permissão Deve ser feita sempre por meio de licitação Assim, estamos em um cenário em que muitos serviços lotéricos foram otorgados antes da Constituição de 1988 Com prazo indeterminado e sem a obrigação de licitar Versus uma regra constitucional de 1988 que tornou obrigatório o processo licitatório Sem contudo ter estabelecido uma regra de transição O que instaurou um ambiente de insegurança jurídica no setor Sobretudo para aqueles que fizeram grandes investimentos no serviço público E tanto contribuíram para o desenvolvimento do Brasil ao longo dos anos Por ser um defensor da segurança jurídica como elemento constitutivo do Estado de Direito É com muita alegria que presido esta sessão de promulgação Especialmente porque estamos falando de segurança jurídica para um setor que tem um papel social Tão relevante para o país Contribuindo para o nosso desenvolvimento socioeconômico As redes lotéricas, por alcançarem municípios de pequeno porte São fundamentais para a manutenção das políticas públicas Com forte atuação como agente pagador de programas sociais do governo federal Tais como o Bolsa Família Chegam também a população que não possui conta em banco Oferecendo serviços de pagamento de contas e crédito financeiro E, claro, alimentam a esperança dos brasileiros Com a possibilidade de se tornarem milionários a partir de suas apostas Mas ainda nessa hipótese em que um ou poucos indivíduos ganham o prêmio Toda a sociedade se beneficia Porque parte da renda das loterias é destinada a programas sociais Em 2022, as loterias caixa repassaram 10,9 bilhões de reais em benefícios sociais Para diversas áreas prioritárias do país Como seguridade, segurança pública, saúde, educação, esporte e cultura Por isso, nesta solenidade, preciso relembrar brevemente a história das casas lotéricas Que iniciaram oficialmente sua trajetória em Minha Terra, Minas Gerais Em 1784, a Câmara Municipal de Vila Rica, atual Ouro Preto Autorizou a promoção da primeira loteria oficial Com o objetivo de arrecadar recursos para o término das obras do edifício-sede Da Casa de Câmara e Cadeia Local que hoje abriga o Museu da Inconfidência Com a vinda da corte portuguesa, em 1808 As loterias se proliferaram por todo o Brasil Destinando recursos em prol de santas casas, instituições assistenciais e culturais Contudo, foi apenas no século XX, na década de 60 Que o poder público passou a explorar esse serviço Transferindo a administração das loterias às caixas econômicas federais E assim, destinando parte da receita líquida Ao financiamento de serviços públicos municipais De saneamento, assistência e educação Nesta nova forma de administração das loterias Toda a sociedade passava a ser beneficiada Independentemente de haver ganhadores dos prêmios de sorteios Toda a sociedade ganhava na forma de benefícios sociais Gerados pelas apostas Na década de 1990 A rede lotérica passou a oferecer serviços De recebimento de contas Atendimento diretamente à comunidade mais carente E desassistida de agências bancárias Que não tinham onde pagar suas contas E desde 2009, as unidades lotéricas fazem também A abertura de contas simplificada da Caixa Econômica Federal Proporcionando acesso ao sistema financeiro Especialmente à população de baixa renda Em razão de sua capilaridade em todos os estados E em pequenas cidades, da facilidade de sua instalação Em locais não atrativos para os agentes bancários de maior porte A rede lotérica cumpre funções que dificilmente são alcançadas Por outros agentes financeiros Assim, as casas lotéricas contribuíram ao longo dos anos Para a melhora das condições de obtenção de crédito De formação de poupança E de aquisição de produtos financeiros Além da comodidade para pagamento de contas Remessa de dinheiro E recebimento de benefícios sociais Em um país com as dimensões do Brasil É de fundamental importância a existência de mecanismos Que facilitem em todo o território nacional O acesso tanto aos serviços financeiros básicos Como também quanto às políticas públicas Desta arte, gostaria de parabenizar O indispensável trabalho de todos os colegas parlamentares Envolvidos na deliberação desta emenda Que vem para corrigir esse quadro aflitivo Conferindo validade e segurança jurídica Aos contratos de serviços lotéricos Presto na qualidade de presidente do Senado Federal E do Congresso Nacional Meus agradecimentos e reconhecimentos especiais Ao deputado federal Fausto Pinato Do Estado de São Paulo Primeiro signatário da proposta de emenda à Constituição Ao ex-deputado Darcy de Matos Relator da matéria na Câmara dos Deputados Tanto na Comissão de Constituição e Justiça Quanto na Comissão Especial Meu reconhecimento também ao presidente da Câmara dos Deputados Deputado federal Arthur Lira Bem como ao colega de Senado O senador Ciro Nogueira Relator da proposta no Senado Federal Cujos incansáveis esforços foram fundamentais para a sua aprovação Agradeço a todos pela atenção E pelo apoio dispensados a essa importante matéria Sigamos juntos Apoiando os serviços públicos Que tantos benefícios trazem para a população brasileira Muito obrigado Nesse instante concedo a palavra ao eminente senador da República Ciro Nogueira Relator da matéria no Senado Federal Senhores senadores, senhores deputados Hoje é um dia, senhor presidente E fazemos agradecimentos, reconhecimentos E dizer que nós saímos De um processo eleitoral, senador Talvez o mais disputado da nossa história O país dividido, famílias, amigos E eu fico muito feliz Que um ato como o de hoje Serviu para unificar O nosso parlamento Nossos deputados, nossos senadores Que trabalharam e votaram E tiveram o seu papel de forma unânime Até chegarmos ao dia de hoje Dizer que essa união Ela fica muito mais bonita Muito mais louvável Quando vem para trazer justiça Justiça é essa categoria, senador Presidente Rodrigo Que é tão importante para o nosso país Que leva a cidadania Que leva direito às pessoas E acessarem aos serviços bancários Nos mais diferentes e distantes rincões Do nosso país Que leva a esperança Eu mesmo tenho esperança Estava comentando com o senador Que há 35 anos Que faço o mesmo jogo Há um mês atrás Ganhei uma quadra Um dia Nós vamos chegar lá E é a esperança de todo brasileiro Faço aqui a minha homenagem A todos os 70 mil lotéricos do país Aos seus funcionários Às pessoas Às suas famílias E dizer que hoje é um orgulho muito grande Nós estarmos presenciando Essa promulgação dessa PEC Fazer aqui um reconhecimento ao trabalho Do nosso grande deputado Fausto Pinato Que eu tenho o orgulho de pertencer Ao nosso partido O Estado de São Paulo Aos progressistas de São Paulo Faço parabéns Minha homenagem a todos os deputados Na sua pessoa Um agradecimento todo especial Aqui ao presidente Rodrigo Pacheco Que priorizou essa PEC Que não poupou esforço Para que elas chegássemos ao dia de hoje A escolha do nosso presidente Davi Alcolumbe Lá na CCJ E dizer E agradecer Por final a todos os deputados Fazer também um registro todo especial Ao ministro Edson Fachin Que suspendeu o julgamento no Supremo Para que a gente pudesse respeitar A decisão soberana do Congresso Nacional E a minha homenagem A todos vocês Que estão aqui representando os lotéricos Parabéns Hoje é um dia Muito feliz Para vocês E tenham certeza Para todo o Congresso Nacional Um grande abraço Agradeço ao eminente senador Ciro Nogueiro Cumprimento uma vez mais Pelo trabalho realizado Nesta matéria Concedo a palavra Neste instante Ao senhor deputado federal Fausto Pinato Primeiro signatário Da proposta de emenda A constituição Deputado Fausto Pinato Boa tarde a todos e a todas É um prazer imenso Estar aqui usando esta tribuna do Senado Dizer que Antes de fazer as saudações De praxe Dizer que Para um deputado Do interior do estado De uma cidade chamada Fernandópolis Região de Votoporanga Jales Santa Fé do Sul A gente sabe da dificuldade Que tem um deputado De aprovar Qualquer tipo de projeto de lei Quanto mais uma PEC Isso para nós Além de ser Importante Pela matéria em si Que é a questão dos lotéricos Mas legislativamente também Fica o marco Na nossa carreira E na história Queria aqui fazer Uma saudação muito especial Ao meu amigo Senador Rodrigo Pacheco Senador Rodrigo Pacheco O qual eu tive A grande honra De ser liderado Por ele Na nossa CCJ Um deputado Que quando chegou aqui Já em 2015 Já Se mostrou Para que veio Um grande advogado Uma pessoa Equilibrada Em momentos difíceis Da nossa democracia Sempre mantou a serenidade Pacheco Eu queria dizer Que a gente tem Vários políticos Que a gente se espelha Eu sou um daqueles Que espelham Vossa sabedoria Em volta A paciência Aguentando tanta pressão Num momento Muito importante Da nossa história Onde praticamente Ficamos por um fio Pela democracia E a tua serenidade Mas o Senado O Senado ganhou muito Com a vinda Desse maranhense Aguerrido Um grande Parlamentar E também Muito honrado Fico até emocionado Aqui de agradecer Também O senador Ciro Nogueira De ter aqui Nessa mesa Por exemplo Dois ex-deputados Que esteve comigo Na Câmara do Deputado E ter como relator Dessa importante proposta O senador Que é presidente nacional Do meu partido Que em tempo recorde Com toda habilidade Que é de praxe O senador Ciro Nogueira Nos proporcionou Essa grande vitória No Senado Muito obrigado Senador Ciro Nogueira Por tudo E Agradecer também Ao sempre deputado Darcy de Matos Que foi o relator Também Dessa proposta Na Câmara De deputados Não poderia De saudar também O presidente da Câmara O presidente Arthur Lira E a todos os valentes Que aqui estão Que são os lotéricos Que muitas vezes As pessoas não entendem Mas os lotéricos Prestam um grande Serviço social E graças E por meio deles Que no nosso país Muitas vezes Em lugares que não pode Chegar a banco Em favela Muitas vezes Dos vilarejos Que não tem horário Para fechar Atende do pobre Do rico Do normal Aleijado Com muita Maestria Com muito respeito Prestando um grande Serviço social E econômico Porque muitas vezes Quando a gente tem Facilidade de buscar Um balcão Para pagar a conta A gente procura pagar A conta em dia E graças aos loteros Que estão lá Fazem tudo isso Por nós Essa proposta De minha autoria Visa sim A segurança jurídica Dos lotéricos Autorizando a prorrogação Dos contratos De todas as casas Lotéricas Do país Quero expressar Minha gratidão A todos os parlamentares Envolvidos E a PEC É o resultado Do esforço coletivo Um exemplo De união de forças Como disse o senador Ciro Nogueira Na minha campanha Eu disse E volto a dizer Que a questão de esquerda e direita Para mim Em muitos temas Sensíveis à democracia É o interesse do país É placa de trânsito Nós temos que ter O pragmatismo De poder fazer O que interessa O país E propostas Que possam De certa forma Melhorar a vida Das pessoas Meu muito obrigado Parabéns aos lotéricos Viva a democracia Viva os lotéricos Muito obrigado Eu agradeço O senador Falso Pinato Inclusive Pelas palavras Generosas A mim Dirigidas Dizer que é recíproca A admiração E o companheirismo Inclusive No tempo que convivemos Como deputados Federais E o cumprimento Como primeiro signatário Dessa proposta De emenda à constituição Estamos recebendo Aqui hoje A visita do Benjamim E do Joaquim Que são netos Do nosso estimado Senador Hamilton Mourão Então eles estão aqui Acompanhados Senador Hamilton Mourão Futuro senador E governador Do Rio Grande do Sul Ou de qualquer outro estado Sejam bem-vindos aqui Obrigado Senador Hamilton Mourão Parabéns pelos netos Parabéns pela família E pelo seu trabalho No Senado Federal Eu concedo a palavra Nesse instante Ao senhor deputado Federal Wellington Prado Do estado de Minas Gerais Presidente da frente Parlamentar em defesa Dos lotéricos Boa tarde Boa tarde a todos e a todas De forma muito especial Presidente do Senado Rodrigo Pacheco É um momento realmente Muito importante Nós acabamos de relançar A frente parlamentar Em defesa dos lotéricos E esse momento E esse momento aqui agora Com a promulgação Dessa PEC Tão importante Que é fruto de anos E anos de luta Parabenizar o deputado Falso Pinato Em 2014 2015 eu recebi os lotéricos Do nosso gabinete Desorientados Preocupados Que tinha sido até notificados E nós ficamos um dia todo Traçando estratégia E nós tivemos a ideia De pegar como signatário Praticamente grande parte Dos líderes na Câmara Dos deputados Apresentamos o projeto O projeto foi aprovado Em 2015 E nós conseguimos Reverter E o que aconteceu Teve um questionamento Jurídico por parte Da procuradoria E aí agora Com a PEC Que sendo promulgada Nesse momento Resolve essa questão jurídica Fazendo justiça Os lotéricos Que estão Tão sacrificados São tão sofridos Foram muito bem colocados Aqui Estão praticamente Em todas as regiões Do nosso país São mais De 13.300 postos Onde estão Os lotéricos Mais de 70 mil Empregos Mais de 100 milhões De pessoas Passam Todos os meses Numa agência Da Caixa Econômica Federal Os bancos Não querem mais atender Só de forma virtual E os lotéricos Atendem Eu falo que os lotéricos São construtores De cidadania E de sonhos Só de arrecadação O presidente Rodrigo Pacheco Colocou muito bem Quase 11 bilhões De reais Foram arrecadados No ano passado 11 bilhões De reais E os lotéricos Passando por Extremas dificuldades E nós temos Que inclusive Que aprovar Um progresso de lei Mudando Está tramitando Passar Em vez de ser Permissionários Serem aí Concessionários Muda a relação Jurídica Garante a valorização Falando com o presidente Da FEBRA Lote Muitos problemas Agora Só para finalizar Presidente Rodrigo Pacheco Hoje Inclusive em Minas Gerais Onde tem Caixa avançada São dois caixas Dois caixas Está tendo briga Porque Teve uma determinação Que agora Para fazer jogos Tem que ser Em um caixa Só E aí Dá filas Enormes A pessoa que recebe Algum beneficio Vai pagar uma conta A hora que chega lá Termina de fazer O procedimento Tem que voltar Para o final Da fila Do outro caixa E a pessoa Não quer saber E culpa o lotério Que está sendo agredido Então assim É um absurdo Às vezes só tem Dois caixas Às vezes o cidadão Tem que pegar a fila Num caixa Depois do outro caixa Isso não é razoável Isso não é possível A gente tem que mudar Inclusive O presidente da febre A lote Foi que vai ter uma reunião Amanhã na caixa Isso é fundamental Mas enfim É agradecer Parabenizar Com o presidente Da frente parlamentar Em defesa dos lotérios Temos muito que avançar Parabéns Salto Finato Parabéns Ao senador Que foi relator À câmara dos deputados Ao senado E muito obrigado Por tudo O senador Rodrigo Pacheco De forma muito especial Queria te agradecer Mais uma vez Em nome de toda a população De Uberlândia E do Triângulo Mineiro Um trabalho em parceria Que é a construção Do novo pronto-socorro Da UFO É a obra mais importante Mais de 249 leis A obra está praticamente pronta Para ser inaugurada O atual pronto-socorro Hoje não tem nem alvará sanitário E sem o senador Rodrigo Pacheco Não seria possível Então é uma obra muito importante Uma atuação fundamental Do senador Rodrigo Pacheco Em nome de toda a população De Uberlândia Do Triângulo Mineiro E de Minas Gerais Nós agradecemos Parabéns Parabéns A todos os lotérios E temos muito Muito que comemorar E que avançar Valeu Muito obrigado Que vocês se honraram Com suas presenças Informo que a sessão deliberativa Do Senado Federal Será retomada em instantes Diretamente na ordem do dia Peço a presença De todos os senadores Imediatamente no plenário do Senado Portanto declaro Encerrada a presente sessão solene Muito obrigado Obrigado Obrigado